Fala Família Futuresport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Família, repórter garante renovação de Neymar e diz que ele quer vingança contra o Bayern de Munique. E aí, quer saber mais? Assiga até o final e vamos lá. Com o contrato com o PSG até 2022, o brasileiro Neymar deve em breve prorrogar o contrato até 2026. No entanto, a demora do clube ou do jogador em confirmar a extensão do contrato vem preocupando os fãs parisienses. Porém, a repórter do TNT Sport em Paris, Isabela Pagliari, que é próxima dos jogadores brasileiros do PSG, tranquilizou a torcida francesa e aponta que o clube só espera no momento certo para anunciar a prorrogação. O novo contrato de Neymar com o PSG deve ter multa de mais de 1 bilhão de reais. Em relação ao seu contrato, sei que os fãs do PSG estão preocupados. Fiquem calmos, ele vai se estender. É apenas uma questão de tempo. O PSG procura o momento certo para anunciar a sua prorrogação. Mas Neymar fica em Paris, garantiu Isabela. A repórter aproveitou para falar do atual momento físico do jogador. Neymar está treinando e continua fazendo seu tratamento em casa. Ele também está focado no retorno porque o PSG em breve jogará contra o Lille dia 13 de abril. E depois terá os jogos importantes na Champions League contra o Bayern no dia 7 e 13 de abril. Ainda não sabemos em que nível o Neymar chegará. Mas de qualquer forma, é melhor Neymar 20% ou 30% do que nenhum Neymar. A Indra entrevista Isabela Pagliari e falou do sentimento do jogador em relação ao jogo contra o Bayern. Que marcará uma reedição da final da última Champions League. Ele está ansioso para jogar novamente no campeonato contra o Lille. Mas também na Liga dos Campeões contra o Bayern. Neymar está ansioso para jogar contra o Bayern. Porque ele quer vingar a final da temporada passada, apontou a repórter. Então, família, é confirmado. O Neymar vai jogar contra o Bayern de Munique. E aí, Neymar quer vingança, mano. Da última final aí que o PSG saiu derrotado, né. E eu acho agora que ele vai sair vitorioso, mano. Eu acredito muito no Neymar que ele vai dar show aí. E vai classificar o PSG para as semifinais. E aí, o que vocês acham? Será que o PSG se classifica ou não? Deixa eu abrindo vocês aí nos comentários, beleza? Valeu!